YouTube, no esporte show esse canal que é Chibata e a torcida Fala galera Chibata, bom dia pra você, é com imensa satisfação que estamos aqui novamente Lembrando que temos vídeos de segunda a sexta-feira e lives de segunda a quinta, sempre às 8 horas Mas antes de eu começar o vídeo de hoje, eu gostaria que você compartilhasse, se inscrevesse, caso não fosse inscrito E se você já é inscrito, compartilha, deixa o like e vamos embora para mais um vídeo no canal Mundo Esporte Show Primeira semana de treino do Esporte Clube do Recife, o esporte se apresentou, passou o final de semana em casa Epa, errado, errado Porém, quando foi, no domingo, todo mundo se reapresentou, todo mundo ficou em casa, não, ficou no CT Inclusive, alguns jogadores resenharam, tal, não sei o que, nas redes sociais Brincou que foi o caso do Raiva Negas E agora, vocês estão vendo aí, professor Gustavo Florentin Muita gente te fazendo meme que ele acorda de 5 horas da manhã para acordar os jogadores Não é assim galera, eu acho que não é assim O quesito de Gustavo Florentin, ele vai dizer aqui com a gente, vai deixar aqui Vou mostrar algumas cenas dos treinos, para você ter noção de como é o treino, de como é a preparação Em realidade, o pedido de poder concentrar uma semana é por o fato de poder ter a todos os jogadores Que podamos cuidar referente a alimentação, o descanso Porque de segunda a sábado, os treinamentos vão ser doble turno Então, às sete e meia estamos iniciando na manhã Onde os trabalhos são muito intensos, muito dinâmicos Um grande que estão fazendo os jogadores E então a alimentação também tem que estar acompanhada disso e o descanso E à tarde, às 15h, 30h Onde buscamos que o jogador possa estar mínimamente recuperado Para a próxima sessão de trabalho que temos planificado Assim que ele chegou o ano passado, vou contar uma curiosidade Ele queria treino às 8 horas da manhã Ele queria treino às 8 horas da manhã Só que, disseram não, é longe, não sei o que e tal Botaram às 9 horas da manhã esse treino Botaram às 9 horas da manhã Aí, ele não gostou, tal, ficou daquele jeito Ele quer botar a filosofia Gustavo Florentino em si Quer botar aquela hegemonia paraguaia Aquela defesa sólida No quesito de estilo Gustavo Florentino O professor tem a sua moral Tem a sua estatística Tem a sua credibilidade Isso mesmo, ele tem a sua credibilidade diante dos jogadores E a torcida nem se fala, né Agora, eu digo a você uma coisa Será que Gustavo Florentino vai conseguir Sobressair sem tantas estrelas como teve no ano passado Com a ausência de André, Thiago Neves e outros mais Será que o esporte vai conseguir chegar Nas finais da Copa do Nordeste E na final do Campeonato Pernambucano O que é que vocês acham? Comenta aqui embaixo Vocês acham que está precisando de mais alguém? Qual é a função que está chegando? Qual é o estilo que Gustavo Florentino tem que adotar Para conseguir essa hegemonia No Campeonato Pernambucano E chegar nas finais da Copa do Nordeste? Para mim, o esporte joga por fora Na Copa do Nordeste Porque a principal equipe Que pode ganhar esse título É o Fortaleza Fortaleza que está vivendo um bom momento Vai para a Libertadores esse ano Tem tudo aí O Voivolda é um treinador que conseguiu um encaixe Gustavo Florentino pode chegar nesse nível de encaixe também Mas tudo isso só no decorrer do campeonato Onde vamos conseguir ver o estilo Eu estou doido para ver A possibilidade do esporte em campo Com os gringos Com todo mundo Com a CNRD paga Para poder se inscrever Isso que eu estou doido Eu estou aqui encarecido Para ver a possibilidade Da gente jogar Com esses gringos todos E a gente vai ter que falar Abra as espanhol Vai ter que falar Porque no mínimo Vai ter uns 5 gringos no time No mínimo No mínimo uns 5 gringos aí Beleza? Então galera Comenta aí Dá o like Se inscreve no canal Se não é inscrito E vamos embora Porque aqui tem vídeo todo dia Agora Tchau Tchau